Estamos aqui na Cachoeira do Jajá Nos acompanhem nos mais belos lugares Bem-vindos à Cachoeira do Jajá Em 400 metros, virem à direita Em 200 metros, chegaríamos ao destino É, 200 metros eu tô ali por frente Será que é aqui? Não, acho que eu tô Cachoeira 200 metros Cachoeira 200 metros E a primeira dica pra vocês é Quando chegarem ao local do camping Já montem seu acampamento Pra depois poder curtir numa boa Essa é a barraca nova galera, Luna 7 Hoje é a primeira vez que a gente tá utilizando ela Vocês provavelmente já vão ter visto aí no timelapse E é uma barraca realmente bem espaçosa pra 7 pessoas Bem legal Eu gostei muito da qualidade da barraca Top demais E aqui é a nossa velha de guerra barraquinha Hoje vai ficar pra guardar muamba aí Fala galera do canal Pra quem não me conhece, eu sou o Doug Eu sou a Luana E você está curtindo com o Doug Hoje nós estamos aqui no camping da Cachoeira do Jajá Que fica em Morretes Partido de Curitiba, interior do Paramato Exatamente E a gente vai mostrar um pouco pra você aqui do camping O local disponibiliza de vários quiosques galera Ó, tem vários bem espalhados Tem uma pequena cancha de futebol de areia Restaurante Que fica aberto só na alta temporada Mais quiosques Toda essa área é a área de camping E aqui é a entrada O manzinho do Nenê Ele é lindo Aqui são os banheiros do camping Bem simples Mas tem luz elétrica Água corrente Inclusive Até um chuveirinho pra banho quente A gente pagou 20 reais para o camping E 40 reais do quiosque A gente está organizando aqui Mas como vocês podem ver Tem churrasqueira Pia E mesa Agora vamos fazer um café Barra almoço Bem roots Aqui no camping A cachoeira fica muito pertinho aqui O acesso é muito fácil O acesso é muito fácil mesmo Saindo do camping aqui Dos banheiros Anda um pouquinho aqui Já está na entrada da cachoeira Olha só que toca O acesso é muito rápido A gente está na entrada da cachoeira A gente está na entrada da cachoeira E aí Estamos aqui na Cachoeira do Jajá, em Morretes, um lugar de muito fácil acesso. Basta apenas descer uma escada que já dá de frente com essa linda cachoeira. Essa é a cachoeira principal, que tem mais dois pontos seguindo aquela trilha. A gente vai fazer isso amanhã e vamos mostrar tudo para vocês. Bem-vindos à Cachoeira do Jajá! A Cachoeira do Jajá! A Cachoeira do Jajá! Outro lugar muito top para vocês visitarem pessoal, é a Cachoeira do Salto do Sagrado. Ela fica próxima aqui da Cachoeira do Jajá. Vou colocar nossa visita por lá aqui no card, logo acima, e venha uma conferida. Vale a pena, inclusive, fazer as duas cachoeiras no mesmo dia. E aí quem estava aqui na Cachoeira do Jajá, a galera do canal, vamos viajar! Que legal, hein galera! E aí E aí E aí E aí O nosso guia Geralmente é um cachorro, hoje é um gato. Vocês não estão ligados galera, a Luana incrivelmente teve a habilidade de fechar o gato dentro da barraca sem ver. Foi engraçado a hora que a gente voltou para o camping, uma miadeira, cadê o bichano que estava dentro da barraca. Bom dia galera, amanheceu chovendo aqui no camping da Cachoeira do Jajá. Bora fazer um cafezão e ver se daqui a pouco dá para ir gravar as outras duas cachoeiras logo acima da trilha da Cachoeira principal aqui do Jajá. Ontem não deu para gravar muita coisa, porque também acabou chovendo, mas deu para tomar um bom banho de Cachoeira, foi ótimo. E aí Because esse é o bichano, eu não sei se ele que quisse. Meu musato é bichano pelo Jajá. Vamos lá. E aí, rapaziada, vamos fazer a trilharzinha aqui para achar as outras duas cachoeiras resistentes aqui na Cachoeira do Jajá. Ali tem a Cachoeira do Jajá, muito topo mesmo, bonitona, pura natureza, olha só essa vibe, mano, demais. Tem uma árvore aqui caída, fica bem liso. É, rapaziada, trilharzinha, põe fogo na rua, Fabiã, mas é top, hein, paletote bizu, galera. Caralho, hein, top. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Galera, estamos fazendo a trilha. Das duas cachoeiras que tem subido no poço principal da Cachoeira do Jajá. Cara, e vale muito a pena, é muito bonito. A trilha é difícil no começo, quando tem a árvore caída. Mas, cara, olha isso aqui, mano. Estamos chegando ao poço da terceira cachoeira. É bem liso aqui, então todo cuidado com essa trilha, pessoal. E acabou de chover. Olha que linda aquela cachoeira, irmão. Caramba. Que fato, tio. Uhul. Aê, rapaziada. Olha o que forçou, meu irmão. Caramba, 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 Karamba. Caramba, meu irmão. Caramba, E atистura. Caramba, Gabi. Que trilha, meus amigos Que trilha Pode subir E aqui estamos no topo da terceira cachoeira e descobrimos mais uma Tem a quarta cachoeira ali, ó E é muito top, mano E é muito top, mano E é muito top, mano A latinha aí que eu recolhi aqui da trilha Mano, quer tomar teu goró na natureza? De boa, velho, toma Mas recolhe as latinhas, caralho Mais lixo chegado na trilha Isso aqui que eu já recolhi A latinha, as sacolas e agora esses bagulho de sorvete aí Porra Foda, hein, mano Pessoal, vamos cuidar mais da natureza Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau, tchau E aí E aí E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Curtindo com o Doug É pura emoção Se inscreve no canal Deixe seu like E nos acompanhe nos mais belos lugares Tchau, tchau 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 Bom, é isso galera Obrigado por assistir mais um vídeo Essa foi a Cachoeira do Jajá Se você gosta de conhecer novos lugares Por favor, se inscreva no canal Deixe seu like Comente e compartilhe nosso conteúdo Tô chegando Oi, eu sou o Doug Eu sou a Luana E você está Curtindo com o Doug Hoje o nosso destino é aqui na Cachoeira do Jajá Que fica em Morretes Interior do Paraná Nós estamos aqui na área do camping Estamos acampados aqui Vamos passar a noite E vamos mostrar tudinho pra vocês Vem com o ar 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 Por que não Fala galera do canal Pra quem não me conhece Eu sou o Doug Eu sou a Luana E você está Curtindo com o Doug Hoje nós estamos aqui no camping da Cachoeira do Jajá Que fica em Morretes Partido de Curitiba, interior do Paraná Exatamente E a gente vai mostrar um pouco pra você aqui do camping Da... Do camping Uma parte da hora conseguimos já usar Pode ser falar pra quem não me... Um, dois, três Oi, eu sou o Doug Eu sou a Luana E você está curtindo com o Doug Hoje nós estamos aqui na Cachoeira do... Jajá Vai ficar estranho isso, velho E você está curtindo com o Doug E você está curtindo com o Paul A Eu sou a Luana